Música Muito grato por participar de um evento onde a gente conecta tantos empresários relevantes para a gente gerar uma sinergia local e fortalecer a nossa missão de desenvolvimento do mercado regional. Primeiramente eu queria agradecer a CIL pelo evento, acho que é super importante ter essa oportunidade de participar, bater papo com os colegas empresários e falando de um tema tão importante e relevante para todo o setor da economia, que é o ISG. Abordando temas tão importantes quanto o ESG, onde se discute a parte da sustentabilidade, a parte social, a parte ambiental, a Unimed Londrina faz parte desse esquema. Nós sempre estaremos aqui junto aprendendo com os empresários para que a gente possa levar para a cooperativa esses avanços tão importantes, tecnológicos e que dá a sustentabilidade a qualquer negócio. Os conceitos com os quais nós compartilhamos com os amigos, eles são fundamentais para o desenvolvimento do nosso negócio, para a nossa evolução dentro do mercado de maneira geral. Mesmo sendo cooperativa, a Unimed Londrina tem toda uma estrutura de empresa que funciona no seu dia a dia e que está no mercado oferecendo seus serviços, seus negócios. E esse tipo de evento é fundamental para que nós possamos divulgar esses nossos serviços e nos relacionar com aqueles que se relacionam com a gente. Eu vim aqui hoje para... achando que era só um almoço, mas tive um aprendizado enorme aqui nesse evento. Acho que eventos como esse trazem assuntos novos, trazem informações novas, provocações para nós que estamos no mercado. E é muito importante para todos nós que podemos participar desses eventos, Estamos aqui com os ouvidos atentos, coração aberto, para grandes mudanças aí nas nossas empresas e na nossa relação com os nossos associados, no caso desse crédito, com todas as pessoas que fazem parte desse grupo de empresas ou pessoas que fazem participação dos nossos negócios. E eu acho que todos nós, empresários, nós temos que deixar a nossa marca. E nada melhor do que uma pauta dessa, você encampar essa falta de sustentabilidade para a vida, para os nossos negócios, para as nossas empresas, até para o lucro das empresas, isso é muito importante. Mas eu acho que nós temos que realmente impactar o nosso entorno.